Música Não estás vestida, ninguém imagina os mundos que escondem sobre tuas mãos. Assim como é dia, nós não temos noção dos astros que luzem no corpo do céu. Mas a noite é lua, e lua na noite, palpina os teus mundos, os mundos da noite, brilha os teus joelhos, brilha o teu umbigo, brilha toda a tua linha, a água dominada, teus senhos e ciclos, como na lixeza do tom do rosto, dois frutos pequenos brilha, ah, teus senhos, teus duros bandidos, teu dorso, teu pente, ah, teus espalhos, e se doa, teus olhos ficam juntos também, teu olhar mais bom, mais lento, mais líquido. Então, dentro deles, eu nada, olho, salvo, baixo, o núcleo, o perpétitular, baixo, até o fundo do teu ser, lá onde me sorri, lá, 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 nua, 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 nua. Tchau.